9971249 O game do Zapirilo fica pra segunda-feira, né? É porque vai ver um game aí pesado Pra você ganhar Prêmios maravilhosos aqui No programa que está com 1 milhão e 300 mil telespectadores agora Mas a gente abre o programa Porque hoje é sexta-feira Tem um link lá de São Paulo, né? Tem um link de São Paulo, deixa eu ver aqui Mário Cardoso conseguiu uma exclusiva Com o fundador do jornal japonês Mais antigo do Brasil Rapaz, rapaz Japonês também tem jornal O difícil é tu ler a letrinha dele, não é não? O jornal mais antigo Do Brasil Japonês Mário Cardoso e do Romarino Só vocês pra descobrir essa história Dessa imprensa escrita Do tempo que se inventou o papel Quer ver? Confira aí, vamos lá Próxima estação Liberdade Desembarque pelo lado direito do trem Eu tô chegando Hoje uma matéria diferente pra vocês Nós estamos aqui na Liberdade Mas além da Liberdade Nós vamos mostrar um espaço Onde, olha, é feito esse jornal Maravilhoso Jornal Nikkei Jornal japonês E o jornal Nipak São dois jornais aqui Para a comunidade Não só pra comunidade Eu tô aqui com o presidente O senhor Raul, tudo bem? Tudo Muito prazer em recebê-los Prazer é nosso Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho desse jornal Perfeitamente O nosso jornal É uma fusão É a origem É uma fusão Entre dois tradicionais jornais De mais de 70 anos Quer dizer É a fusão entre o jornal Diário Nipak E o Jornal Paulista Há 17 anos Nós Nós criamos essa fusão Porque economicamente Há as dificuldades E a diminuição de leitores Nos obrigou a fazer uma fusão E de onde surgiu o jornal O Nikkei Shibu E o Nikkei está O senhor me disse Há uns 17 anos Aqui na Liberdade Há uns 17 anos Se não me engano Nós estamos aqui na Liberdade Já faz mais de 50 anos Particularmente Eu estou desde 1981 Aqui na Liberdade Tocando esse jornal Com as dificuldades Que o mundo hoje Nós competimos Mas Eu acho que ainda nós temos leitores Muito fiéis Nós precisamos desses leitores Que ainda hoje Procuram através Dos nossos jornais Serem nossos assinantes E anunciantes Que maravilha Seu Raul E assim Outra coisa As pessoas que vêm na Liberdade Elas vêm Elas têm curiosidade Eu particularmente Tenho uma curiosidade Toda vez que eu venho Eu conheço coisas diferentes Vejo coisas diferentes Procuro coisas diferentes As pessoas vêm para cá Para conhecer o jornal Para ter a curiosidade De saber como é feito E ter um pouco mais de conhecimento Bom, os jornais Normalmente não é um ponto Onde eles vêm muito mais Para a curiosidade Mas sim Mas o jornal serve como Um meio de comunicação Um meio onde Através dos nossos jornais Nós acabamos divulgando Todas as atividades Da nossa comunidade Não só aqui Na Liberdade Mas que em todos Os recantos Onde tem comunidade Onde tem As cidades do interior Do Brasil Do Paraná De Minas Onde tem a comunidade Nós temos Nossos assinantes Então, eu estou aqui Com o Masayuki Que trabalha aqui Na redação Jornal Nikkei Masayuki Esse, esse Aqui são os jornais Mais antigos Sim, sim Esse é 1947 Dia 1º de janeiro Esse é o primeiro Nosso jornal Primeiro jornal? Sim, sim Aí vocês tem aqui Vários jornais Guardados assim Antigos Esse foi o primeiro mesmo? Primeiro mesmo Esse é o primeiro mesmo 1947, né? 1947, olha só Uma raridade, né? E super conservado, né? O Japão também O governo japonês Está olhando De uma forma Diferente A ponto que Eles resolveram Investir aqui Na Avenida Paulista Alugar um imóvel Grande Ali chamado Japan Tal Japan House House É com todas As As arquiteturas De um arquiteto Japonês Famoso E todas as Exposições Internas Para que O público Em geral Não só o público Japonês Como brasileiro Como turista Todos Sentisse Que se Tivesse um pouco De Japão É uma amostra Do que é O Japão Me engana Me engana Me engana Eita Meu jornalista Japonei Vamos estar aí No Japão Para o ano Não vamos não Olha Olha essa canção Vem vai A gente vai já saber De Barquis Satã Por que Que ele Cantou Essa canção Por que Que ele Diz Me engana Que eu gosto Vamos lá saber